E o caso também repercutiu na Assembleia Legislativa. A reportagem é de Angélica Paiva. O deputado Gerlin Diniz puxou o assunto e não poupou adjetivos para classificar o rapaz acusado de matar o policial. O vídeo mostrou o vagabundo lá, o mediante, o assassino reagindo à abordagem e em seguida houve seu disparo. O pronunciamento criou uma situação constrangedora para os funcionários da casa, uma vez que o pai do acusado é servidor da Assembleia Legislativa e tem outra explicação para o fato e até para o vídeo que está circulando nas redes sociais e sites de notícias desde ontem. Apesar de bastante assustada, a família fez uma cópia do vídeo sem edição e decidiu entregá-lo ao Ministério Público Estadual pedindo providências. O deputado Jenilson Lopes, que também condenou o resultado da operação, sugeriu um endurecimento das leis para evitar a famosa prática da abre aspas, polícia prende, justiça solta, fecha aspas. O que há neste momento de insatisfação e de necessidade é algumas mudanças na lei para que dessa forma a nossa polícia e para que o nosso sistema de segurança ele seja mais efetivo e punir da forma que precisa ser punido os bandidos, os mediantes e aqueles que não podem estar no convívio da população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto